Caralho, o nipão chega na janela e xinga o vizinho, viado. Tá maluco? Que medo de vocês, pô? É o vizinho, sério, mano. Ó, já achei, já achei. Eita, porra, alguém meteu o carrinho ali embaixo da perna dos caras. Eita, caralho. Puta, é roça, eu já fui de furo. Sem caô, só não usa bombeta. Spotei geral, maluco. Spotei geral. Só não usa lá dentro, mano. Não sei, mas é que eu podia ter usado um especialista aqui. Posta. Eu vou de recruto agora, mano. O cara instalou o... 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 o delinque ali. Eu caí... abracei o delinque. Bota dentro do vinho, bota dentro do vinho, Drizzy. Dentro do vinho. Cara, ele errou, mano. Bora de cinderela. Não, eu tinha que quebrar o vidro primeiro, né, querido? Mas aquele por ser até vagabundo. Os caras não viram. Tão me gravando aí? Eu tô. Eu tô. Eita, porra. Aqui é, aqui é a gravação, come louca. Mas briga, briga mais, briga mais com a vizinha aí, ô, lipão. Tão briga, tamo filmando tudo. Só a vizinha assistir o canal, você vai ser processado, lipão. Sabe por que eu tô com a vizinha? Sabe por que ela é feia, mano. Se fosse... Filho da puta, mano. Pinga, vem comigo, pinga. Aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 pera, tem bomba aqui. Tem bomba aqui, não vai, lipão. Beleza, foi a primeira. Calma aí, calma aí. Vai, quebra a primeira aí e dá uma olhada. Vê se tem alguém. Uma só, uma só. Afasta um pouco, afasta um pouco. Pra você estar atravessando aí, beleza. Tem que perder um carrinho no jammer aqui. O carrinho tá livre agora pra usar, hein, mano. Eu, sou eu. Pera aí, lipão. Então vai, vai limpando aí. Eu vou abrir o carrinho aqui. Ó, ele já tô aqui na... Ó, o cara no chão. Tem um cara no chão atrás da porta aí que você matou o jammer, Odrizy. Tem um cara no chão, velho. Se você deitar... Mas tá aí aqui, Odrizy. De qual lado? Pera aí, pera aí. Deixa eu explodir aqui também. Não explode aqui não. Deixa eu jogar meu carrinho aqui, Edson. Vai, vamos... Puta, ele... Vai, explode aí, explode aí, explode aí. Eu vou conseguir marcar ele. Vou conseguir marcar ele. Segura. Ó, consegui marcar dois. Marquei, marquei, marquei dois. Marquei dois. Três, marquei três. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Matou, Lipão? Aqui, não, 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 não. Na frente, aqui. Boa, Pinga. Aqui, na esquerda, na esquerda. Puxou, puxou, Dressa. Boa. Boa, Lipão. Tá onde você morreu, Pinga? É, na entrada. Na entrada, na direita, onde eu explodir. Lipão, vamos pela outra porta. Vamos pela outra porta. Vem, 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 vem. Espera essa aqui, ó. Eles não estão esperando. Puta que pariu. Nossa, fui burro demais, mano. Calma aí, calma aí, Lipão. Eu vou estourar. Fica aí, hein. Fica aí. O cara tá meadão aí, Patife. Tá lá fora. Na direita, na direita, na direita. Eu na direita e eu na esquerda. Eu nem na sala dos vinhos aí. Foi. Boa, caralho. Boa, Lipão. Caralho, Lipão. Lipão, é isso aí, mano. Garoto. Porra. Porra. Nossa, aí sim, viado. Vai segurando. Vai segurando aquele Lipão online, mano. Boa. Caralho, aí sim, time. Devagarzinho, estratégia dos dois lados. Os caras não sabem nem de onde a gente tá indo, parceiro. Vou mutar a porra toda agora. Vocês preferem o de Smoke ou o de Jagger nessa? Ah, Smoke tem... Não sei de Jagger não, é refém, mano. É refém, tá. Vou de Smoke. Eles não vão usar Fuse, não. Só se for suicídio. Mano, se a gente continuar jogando assim, viado, vem zigueira. Galera, isso aqui tá sendo gravado antes de a gente saber se tá desclassificado ou não. Ou antes de saber se a gente tá classificado ou não. Antes de saber o resultado da final. Antes de tudo. Eu não sei. Quando eu postei esse vídeo. Mas, enfim. Só foco. Mas se a gente for campeão, se tava nesse vídeo, a gente campeão já e nem sabia de nada. Que tava todo inocente, mano. Se a gente for eliminado, a gente passou mó vergonha aí e não tá sabendo de nada. Oi, treinou nesse mapa aqui? Não treinou, não? Esse aqui enxugou com o... Cara, não fecha não, fecha não. Fecha não, fecha. Fecha não, fecha. Fecha não, fecha. Fecha não, fecha. Ai, peraí, peraí. Putz, esqueceu um lugar importante. Cadê o mute, mano? Só que eu tô mutando tudo aqui. Tem carrinho aqui dentro, putz. Ah, caralho. Raposão, raposão, achou. Putz, eu peguei 12. Que que eu tenho na cabeça? Nossa, não pode feinar bem que a gente treinou, velho. Preciso fazer uma dessa aqui no jogo? Gente, eu vou contra o Zigueira essa aqui, mano. É. O Pati vai ficar aqui dentro? Sim. A gente já fez isso aqui, lembra? Eu e o Pati. Eu e o Pati. Eu e o Pati. O que, não? O Pati. Do novo, não? Não, preso do Fallout, cara. 250? 230, qual? Putz, que pariu, velho. Os caras tão tirando. Ó, cuidado lá que dá pra estragar o teto da cozinha. Ninguém fechou o teto da cozinha, mano. O teto da cozinha, o que eu tô aqui? Ah, tô vendo. Putz, que vacilo. Lembra da C4 do Zigue. Lembra da C4 do Zigue. É a C4, peraí. Peraí, Lipão. Fica aí, Lipão. Vou colocar uma C4 aqui na sua frente, ó. Lipão, se os caras invadir, corre pro meu lado aqui, velho. Que eu explodo aí. Tá. Eita, a gelinha tem um otário aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego ele. Mata ele. Otário. Boa. Boa, Pati. Nossa, eu senti a dor desse tiro, hein, mano. Mano, foi na rua, velho. Imagina uma shotgun assim na cara. Nossa, foi triste, mano. Aí, explodiu, explodiu ali. Calma aí, Drizzy. Não roxa, não roxa, mano. Não roxa. Tô roxando não, mano. Caralho, eu gosto dessa 12. Estou com o Jafan, ó. Tá vindo smoke aqui, Stereo. Você tá vendo aí? Tá passando gente aqui na... O Pati. Aonde? Aqui na nossa porta aqui, ó. Na nossa porta? Tá quente aqui. Relaxa, relaxa. Fica pra eles. Ruxa, pinga, ruxa. Tá aqui de costas pra mim, pinga. Vai, 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 vai. Boa, pinga. Fica aí, fica aí, Lipão. Fica aí, Lipão. Fica aí, Lipão. Pinga já matou. Não ruxa não, pinga. Não ruxa não, querido. Volta, volta. Vou apó a câmera, Lipão. Ó, tem um cara na sala aí, ó. Na sala central. Marquei, marquei, marquei. Deu a volta porque eu marquei. Não, voltou. Entrou, entrou. Entrou de novo. Nossa, vai, da onde que ele me matou? Só vem, só vem. Do teto, Pati. Teto, Pati. Tá, tá, tá. Relaxa, fica aí. Tá, fica aí, fica aí, fica aí. Nossa, eu me liguei no teto. Deixa eu descer, deixa eu descer. Quero mais o que desça. Tá na sala atrás de mim aqui, né, pinga? Câmera, câmera, Lipão. Câmera, Lipão. O V, calma lá. O V morreu, já tá na câmera, mané. Mas eu tô vendo, velho. Boa, boa, boa. Eita, explodiu o teto aqui. Estou onde? Estou onde? Eles estão dentro da cozinha, mas eles não entraram não. Eles só explodiram pra assustar, só. Estão correndo em cima de mim aqui. Tem ninguém não, velho. Eles estão em cima aqui, no buraco do teto da cozinha. Tem um ainda. Não, eu quero que ele desça. Se ele entrar aqui, eu explodo ele. Beleza, não vou olhar mais o teto, não. Não vou olhar, não. Só se eu morrer. Se ele entrar, você grita, eu entro... Cerca a saída, cerca a saída. Porque se ele me matar e pegar o refém, ele não tem por onde sair, entendeu? Tá o estéreo de um lado, tá você do outro. E tá o pinga no meio. Olha, ele tá lá em cima. Ele tá derrubando as madeirinhas. Ele tá derrubando as madeirinhas que eu tô vendo. Ah, bosta. Ele veio esse carrinho. Olha, ele mandou um carrinho aí, mandou um carrinho. Ainda bem que eu não dependi da C4. C4 tá mortaça já. Ó, marquei. Ô, pinga, você não quer ruxar lá em cima e pegar esse cara, não, velho? Caralho, tem um carrinho aqui, eu ruxo. Então, mato o caminho. Ruxa lá em cima aqui da cozinha. Caralho, não consigo estourar o carrinho, mano. Tá eu lá embaixo. Opa, estéreo, estéreo, estéreo. Tá aqui, tá aqui, Dris. Caralho, tem dois, velho. Pensei que era só um. O teto aqui. O teto aí, pinga. O teto aí. Não vi. Nossa, não dá pra ter visão dele. Ele tem visão de mim. Dris, eu vou ficar aqui dentro. Opa, Tiff, ele vai vindo ali. Ele continua aí dentro. Será que ele pode pular o teto aí, opa, Tiff? Ele tá na sala do lado, o teto dele aí. Tá, ele é termite. Se ele passar, não precisa olhar na porta, é que eu tô olhando na porta. Olha pro teto aí. Tá, tô olhando pro teto. A tua C4 já foi, ou é, Tiff? Já. Eu deixei algum lugar ali, ele explodiu. O cara, quando matou, ele explodiu. 15 segundos, galera. Já era. Só a gente ficar vivo, Dris. Ele vai ter que puxar. Mas não deixa ele pegar o refém. Olha, ele tá vindo. Aí. Entrou, entrou, pô, Tiff. Entrou, pô, Tiff. Já era. Ah, morri. Filha da puta, ele vai pegar o refém. Mas olha, ele vai ter... Ele só tem uma porta pra sair, Dris. Não, já era, já era. Ele atirou no refém ainda, ele tinha que reanimar antes do refém. Caralho, mano. Eu vi ele entrando, velho. Facilei. Nossa, ele mandou uma tira no baço do refém ali. Vai lá. Sorte que ele teve que reanimar o refém. Ah, só que ele ia pegar o refém. Caralho, maluco, joga bem pra cacete. Filha da puta. Ah, não. Um Twitch não, caralho. Não vou mais de 12 nem, fudendo. Não, tu matou o cara lá no tempo de 12. Caralho, o maluco ficou na frente do refém. O famoso escudo humano. Ah, eu salvei o refém um pouquinho ainda, velho. Mas como ele disparou em mim, o tiro varou. Acho que o tiro me varou e pegou o refém. Foi isso? Ele não parou de atirar, mano. Olha o maluco, mano safado. Eu não vou encontrar o refém. Você é safado, hein? Você é safadão, hein, mano? Vai ficar puto. Aperta o ele, pô. Vai? Aperta o ele. Aperta o ele. Tá vagabundo. Só mais, tô de mal. É no mesmo lugar lá do vinho, lá, mano. Refém localizado. Sim. Na cozinha? Ou não? Ah, não. Lá embaixo. É, tá. Tudo... Cuidado, tem armadilha do... Ah, que graça. Nossa, velho. Fiquei aqui em cima e o cego não me viu, velho. Boa, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Ficou assim numa câmera doida aqui. Caralho, Tire, você bugou o seu carrinho? Deixa parado aí, porque aí a gente consegue entrar e olhar a câmera pelo menos parado. Tá bonito. Caralho, irei louco procurando ver o carrinho aí também. Você bugou o seu carrinho, velho? Você tá dentro da garrafa aqui. Fiquei como, mano? Você tá louco? Essa garrafa aí, ela tinha que quebrar, velho, quando você sobe, se não me engano. Vá aí. Cuidado com marotagem. Boa, então. Vamos pela garagem, vamos pela garagem ainda. Eu e o Ping entrando por lá, foi uma teta. Vamos, então. Ah, não, mas eu e o Lipão entramos por aqui. Eu e o... Vai lá, Ping, eu vou com o Lipão por aqui. Vamos lá, Lipão. Ô, Lipão, não, por aqui não. A gente foi pro outro lugar, não foi? Foi por lá. Então vamos aqui, ó. Vamos dar a volta. Foi por lá, eu acho. Era por um andar baixo, velho. É. Ó, já tem cara ali, ó. Na direita tem uma... Tem um shield. É, tem um shield. Eu vou tacar uma granada lá. Foi por aqui, ó, Lipão. Cuidado com o Ross, gente, mano. Ô, Lipão, peraí, dá pra entrar por aqui, ó. Deixa eu... Peraí, 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 peraí. Pô, como caiu nada aí. Derrubei ele, derrubei, derrubei. Lipão, dá por aqui, ó. Morto. Explode aqui, então. Já sei, peraí. Olha as costas aí que dá outra. O cara deu a volta aí, ó. Fica aí, fica aí, Lipão. Vou ficar atrás de você aqui, ó. Tô entrando. Vai, pinga, pinga. Olha pra direita, olha pra esquerda. Vai. Buraco, no buraco. Matei. Peraí, Lipão, segura. Boa, 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 boa. É aqui na direita, né? É. Olha a escada aí, direita. Peraí, tem trap aqui, ó. Deixa eu desarmar essa trap. Tem ninguém, tem ninguém. Ah, outro no buraco, outro no buraco. Tô de pé ainda. Lipão, fica de olho na nossa esquerda. Cola a bunda em mim aqui e fica de olho nas duas bestas que a gente tem aí de passagem. Não se preocupa comigo. Deixei eu pra último caso, só. Ó, espotei o caralho, espotei o cara lá dentro, espotei o cara lá dentro, ó. Lipão, vem cá, dá pra ir, vem, pode vir. Na escada, direita, na escada. Cobre ali, ó, olhando pra aquele que eu tava. Aí, afasta, afasta, afasta. Só vem, peraí, 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 ele tá ali, ó. Peraí, Lipão, peraí, Lipão, não quebra aí, não. Eu vou marcar o cara, ó. Marquei dois, marquei dois. Peraí, eu acho que eu consigo pegar ele daqui, ó. Ai, caralho, ele me viu. Cuidado, Lipão, ele viu meu pé, véi. Ele viu meu pé, Lipão. Não, sai daí devagar, agachado, que ele viu meu pé. Ah, eu tava com um de vida, mano. Cuidado a puta. O Hulk tá miadão, véi. Lipão, ele tá deitado, cuidado com o pé, véi. Você vai ter que dar a volta, porque... Tem que dar a volta aqui por cima? É, na real não tem. É, vai, vai. Vai, dá a volta, porque ele sabe que você tá fazendo isso. Eles vão ver se... Não, 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 volta. Aí, não, isso aí, pega a direita. Esquerda. Esquerda. A escada é a direita, Lipão. É, atrás, atrás de você. Aí, ó. Ah, tem uma escada ali. Não, não, escada ali. Esquerda, esquerda. Direita agora, Lipão. Atrás de você, Lipão. Só de estar, só de estar. É uma escada. Direita, direita. Ali, ó, a porra da escada. Lipão! Aí, aí, aí. Direita, direita, Lipão. Desce, aí. Cuidado, cuidado. Põe escudo, põe escudo. Porra, a gente foi pro mesmo lugar, Drizzy. Por que a gente fez o cara da volta, véi? Bom, vai reto, né? Pra enganar os caras, vai. Entra ali agora, ó. O cara agora tá desprevenido. É, vai, vai pra cima dele. Puta, ele vai te pegar com a mão. Vai, senta o dedo, senta o dedo. Não, entra não, 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 não. Ele não entra ali, ó. Não tinha que fazer, não. Não tinha que fazer, não. Era três. Sim, sim, Lipão. Matar três só, mano. Para, já. Só três? Só três? Olha, foi esse filho da puta que matou. Pô, ele morreu os três pro mesmo cara ali, mano. Tem que ter ficado na beiral da porta, mano. Bom, defende, defende é nóis. Mas aquele um por cento é vagabundo, safadão. E ela... Eu vacilei também. Eu tava com o Lipão, o Lipão tinha que ter ficado na frente. Eu tinha que ter tentado matar o cara por trás do Lipão. Errei, errei feio, errei rude. Tô namorando todo mundo. Vai treinar por cento e vai. Take dois juntos de dois. E um sozinho por cima pra pegar o cara marutando lá de cima. Caraca, o marutão em cima matou três. O Bruninho me convidou pra uma partida aqui. Fala o lucro dele. Mas não é. É o momento. Ô, ergue, ergue as paredes aí, viados. Ai, caralho, eu tenho que colocar multe. Eu achei que eu fui a paredes, cacete. Puta, vacilei. Eu tinha que colocar o multe. Puta, vacilei. Tá indo lá pra cima, galera. Pinga, eu coloco as paredes aqui antes. Já coloquei. Otário. Ah, eu mosquei hard, velho. Eu não devia ter subido parede. Ô, meu Deus. Ô, estéreo. Mete o castle aí. Aqui, ó. Eu repossei a parede. Tô colocando no teto aí pra vocês. Castle nessa porta aí, nessa porta aí. Gente, ninguém blindou os tetos, né? Lipão, tem um teto em cima de você aí, ó. Que dá pra entrar. Não põe o seu escudo aí, não. Eu tô olhando aqui. Eu tô olhando o teto. Não vou deixar eles aí por cima. Alguém pega a câmera aí. Eu vou olhar, pera aí. Sério, eles vão restaurar a porta da garagem. Cuidado, querido. Tá sentado na garagem, não. Tá, aí que apareceu. Sério, não. Acho a posição muito boa aqui não, hein. Tô na câmera. Tô na cozinha, hein. Opa, passaram, ó. Entrada principal, tem um correndo. Ele vai entrar onde você tá, Drizel. Marquei ele, ele, ó. Vou pegar a costa, esse cara que vocês marcaram. Marcar ele de novo, ó. Ele vai mudar de posição. Ele vai subir a câmera. Bosta. Pô, ele deve insistir na entrada, mano. Aonde que tu... Ah, tu viu lá. É, por enquanto a gente tá tranquilo. Ele vai estar aqui pela frente, então. Eles não tem como chegar direto na gente, não. Deixa eles passarem pelos caras, aí a gente fica ligeiro. Pô, estão chegando na garagem aí, ô, Stere. Estão fazendo costa. Deixa comigo. Aqui por baixo do... Ô, Stere, essa parede do celular daí não quebra, não, né? Não, é tijolo. Não. Aperta o, Stere. Opa, tem um já dentro da casa. Tem um dentro da casa. Marquei. Caralho. Caralho, os caras caíram. Agora que eu vi, sobrou um, velho. Que foi esse que eu marquei. Ah, eu matei dois. Ok. Sobrou três. Você matou dois e dois caíram. Ó, easy. Cara, você não pode matar o refém. Ele tá sozinho, só. Fica ligeiro pra não... Tente botar ele aí pra mim. Tô passando ele, viu? Eu tô procurando ele pelas câmeras também. Não aparece não, velho. O cara tava brincando com o carrinho. Acabou? GG? GG, easy, jovens. Resultado do treino. É nóis. Beijo. Fui.